Hoje nós temos duas aulas, a primeira é de redação e a segunda é de português. Na aula de redação, nós na semana passada não tivemos aula de redação, pois foi feriado. Na aula de redação nós vamos trabalhar com uma matéria chamada anúncio publicitário. A minha ideia é trabalhar no caderno e no livro. Então vocês, por favor, prestem atenção, vamos acelerar, porque na semana passada nós não tivemos aula de redação. Então eu quero realizar essas duas tarefas hoje, tá bom? Então nesse primeiro momento eu vou passar o que vem a ser anúncio publicitário no caderno. Para vocês saberem o que vem a ser, o tipo de gênero textual, o que a gente usa, qual é a função, tá? E depois nós iremos para o nosso livro, o módulo 4 mesmo. Tudo bem? Então eu vou passar o que vem a ser anúncio publicitário no nosso chat. Aí vocês, por favor. É, né, e minha voz hoje tá rouca também. Na primeira aula nós vamos trabalhar com redação. Então vamos lá. Tá aí seus cadernos de redação. Tchau. 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 Ok? Posso começar, então, a colocar as coisas no chat sobre o que vem a ser anúncio publicitário? Ok? Obrigada. Obrigada. Depois que vocês terminarem de copiar, a gente vai para o nosso livro, tá bom? E nós temos uma atividade sobre anúncio publicitário no nosso livro. Obrigada. Obrigada. Eu estou passando a tarefa no chat, então evita de falar aqui, tá bom? Isso. Obrigada. Termina aqui, tá? Com o uso de cores, imagens e fotografias. Estou bem resfriada. Estou muito resfriada. Não fica resfriada. E aí 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 Estou acabando de copiar. Ok, Carol. Vou aguardar. Obrigado. Tá, Pedro terminou. Tia, você vai usar o caderno de novo? Para a redação, não. Só para a porquê. Tá. Agora, quando vocês terminarem disso aí, a gente vai para o livro. Do quarto bimestre? Sim, módulo quatro. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. E os outros terminaram, estão terminando. A Carol está acabando. A Angelina, a Bruna, a Camille. Está terminando. Obrigado. 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 Então, por gentileza, peguem o livro módulo 4 e abram na página 40. Então, por gentileza, peguem o livro módulo 4 Pode. Então, vamos lá. Como vocês já viram, como vocês copiaram, o anúncio publicitário também é um tipo de gênero textual e a sua principal função é fazer com que o leitor compre ou adquira a ideia que o anúncio faz a propaganda. Geralmente, quem faz os anúncios publicitários são as pessoas que são formadas em publicidade, que fazem faculdade de publicidade. E a maioria das vezes os verbos utilizados nesses anúncios estão no modo imperativo, pois é justamente o fato de ordenar, aconselhar, propor alguma coisa, fazer com que o leitor seja convencido de que aquilo que está sendo propagado é bom. Geralmente, os anúncios publicitários, eles acontecem outdoor, na internet. Outdoor são aquelas placas grandes que a gente passa na rua e vê com propagandas. E o bus door são aquelas placas que a gente vê no ônibus fazendo a propaganda, ok? Só para vocês saberem. Mas o principal objetivo do anúncio publicitário é convencer o público leitor ou o consumidor de adquirir, de comprar uma determinada coisa ou uma determinada ideia, tá bom? E aí eu pus as características principais, né? Que nos anúncios publicitários, nós utilizamos o tipo de linguagem verbal e não verbal, que vocês já conhecem desde o sexto ano. Ou seja, no anúncio publicitário, quanto mais chamar a atenção, melhor é. Mais vai aprender o consumidor ou o leitor. Geralmente, tem aquelas frases bem chamativas, para a gente não esquecer da propaganda, que vai passar diversas outras propagandas, mas você vai se lembrar sempre daquela, né? Então, os famosos slogans, né? São aquelas frases que marcam os anúncios publicitários. Então, isso aí a gente já conhece, a gente já lida com isso ao longo do nosso dia a dia. Agora, nós estamos passando essa situação diária para uma matéria de fato, que é o anúncio publicitário. Na página 40 do módulo 4, nós temos uma imagem. Nós temos uma imagem de pessoas, se vocês repararem, de diversos tipos, de diversas nacionalidades. Nós temos uma imagem. E aí nós temos uma mulher, né? Saindo da sua rotina. Ou seja, é um anúncio publicitário para que você pratique alguma atividade física. E essa campanha foi feita em 2015. Então, observem, porque na página 41, vocês farão o exercício desse anúncio. E aí nós temos uma mulher que ela sai da sua zona de conforto, né? Da sua rotina e começa a praticar atividade física. Página 41, número 1. O que mais chamou a sua atenção nesse anúncio? A mulher que saiu da sua zona de conforto para ir para a outra. Pode ser. Pode ser. O produto ou a marca que está sendo divulgado é o mesmo que você imaginou antes da leitura desse anúncio? Sim ou não? Vocês já imaginavam que esse anúncio, ele viria a propagar para o ser humano praticar atividade? Para o ser humano sair da rotina através da simples imagem? Sim ou não? Não? Não. Aí você tem que perguntar por quê, tá? Se sim, por quê? E se não, por quê? A resposta é de origem pessoal. Número 3. Em sua opinião, como a diversidade é apresentada nesse anúncio? Como é que a gente consegue perceber que esse anúncio é para atingir a todo um público? Essas pessoas. Pelas roupas delas? Pode ser. Pela diversidade, né? Presente nessa imagem. Reparem, existem diversos tipos de pessoas aqui. Existem pessoas com etnias diferentes das nossas. Existem pessoas com idades diferentes das nossas. Nós temos um público idoso, temos um público mais jovem, temos uma mulher que parece ser de outra etnia, de outra raça, de outro país. Nós temos diversos tipos de pessoas aqui. Então, isso prova de que é um anúncio para atingir a toda uma população, tá? Número 1. Sobre o anúncio publicitário, responda as questões a seguir. Quem é o anunciante? Quem é que está fazendo esse anúncio? Companhia atlética? Bem, Lucas. Então, escreva, por favor. Companhia atlética. Número 1. Companhia atlética. Número 2. A quem é direcionado o anúncio? Ou seja, quem é o público-alvo desse anúncio? Nós acabamos de responder, né? A todas as pessoas. Principalmente aquelas que não gostam de atividade física, né? Porque ele fala, saia da rotina. Então, a todas as pessoas. Principalmente aquelas que não gostam de atividade física. Sim. Sim. Na letra C. Pode. Na letra C. Leiam e marquem a alternativa correta. Qual seria a alternativa da letra C? Qual o quadrinho? O terceiro quadrinho? Muito bem, meu amor. Muito bom, Lucas. Isso aí, Ébri. Terceiro quadrinho. Número 2. Página 41. Número 2. A imagem é um elemento muito importante em anúncios, pois ela chama atenção e pode até influenciar na decisão de seu público-alvo de consumir ou não o produto anunciado. A imagem desse anúncio é composta por quantas cenas? Duas cenas. Isso bem, meus amores. Duas cenas. Na verdade, são duas situações, né? Que nos é apresentada. Na letra B, página 41, número 2, o que está sendo retratado na cena da parte superior? Uma mulher fazendo exercícios? Muito bem. Uma mulher fazendo exercícios ou fazendo atividade física? Isso aí. Letra C. O que está sendo retratado na cena da parte inferior? Podem falar aquilo que vocês acham. Pode ser. Pessoas no aeroporto esperando o seu voo? Parece uma fila de aeroporto, não parece? Que as pessoas estão com malas. Nem. Sim. Então, vocês coloquem. Pessoas, sim. Pessoas com diferentes trajes. Em uma fila de um aeroporto. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pessoas com diferentes trajes. Pode ser. 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 Está ótimo para mim. Virando a folha, faz na 42. Na letra B, são quatro parênteses. Sim, mas a primeira aula é até 10h20, né? Que é a aula de redação. Aí, a segunda que é de português. Aí, vai até 11h10. Tá? Já são 10h05, né? Eu tenho que terminar de redação. Tá bom? Na letra D, pessoal, temos que colocar V ou F nos quadradinhos. Como é que ficaria essa ordem? Dois minutinhos para a leitura. Vamos lá. Obrigado. Isso aí, Lucas. FV, FV. Muito bem. Falso e verdadeiro, falso e verdadeiro. Isso mesmo. Parabéns. Número 3. Nesse anúncio, foi empregada a linguagem mista, ou seja, verbal e não verbal. Letra A. Contorne na linguagem verbal apresentada no anúncio. Qual seria a linguagem verbal que foi utilizada no anúncio? Tire você da própria rotina? Vai, então circulem, por favor. Muito bem. Letra A, número 3. Teríamos que ir lá no anúncio e circular lá mesmo. Tire você da sua própria rotina. Letra B. Se o anúncio fosse composto somente por linguagem não verbal, ele teria o mesmo efeito? Sim ou não? Não, Lívia. Não, sabe por quê? Porque nesse anúncio, a linguagem verbal vai completar o sentido da imagem. Talvez se você disse somente a imagem sem essa frase, você não conseguiria entender o que eles queriam alcançar esse objetivo. Não teria sentido. Exatamente, não teria sentido. Isso aí. Então, a frase aí veio complementar a imagem, para que as duas juntas estabelecessem um sentido. Então, na letra B, vocês coloquem não, pois a linguagem verbal completa o sentido. A número 4, nós teremos que ligar, né? A imagem ao seu significado. Como ficaria? O primeiro ficaria no meio. O slogan. Do meio ficaria lá no primeiro, lá na logomarca. E na companhia atlética ficaria no logotipo. Isso aí, exatamente. Então, o slogan é aquela frase curtinha, né? Que gera impacto, que a gente fica sempre lembrando. Exemplo, quando a gente vê a propaganda do Guanabara na televisão. Aí tem a frase, Guanabara, tudo por você. Isso é o slogan do Guanabara. Porque é a frase que você memoriza. É a frase que te causa impacto. É a frase que você consegue guardar. Então, é o slogan do Guanabara. A louca fica cantando isso o dia todo. Entendeu? A logomarca é a imagem, né? Que acompanha a propaganda. Facilitando aí a sua identificação. Exemplo, se a gente vai comprar um tênis da Nike, a gente sabe que a Nike é aquela vírgula. Então, isso é uma logomarca. É a logomarca da Nike. Que aí você já sabe que o tênis tem aquela vírgula. Você sabe que é um tênis da Nike. Então, isso é uma logomarca. Por isso que a linguagem verbal e não verbal são tão importantes em um anúncio publicitário. Porque uma vai completar no sentido da outra. E o último aí, o logotipo, é o nome da empresa. Ok, página 42. Agora, página 43. Página 43. A forma verbal TIRI utilizada no anúncio expressa a ideia de? Pedido ou ordem. Ordem, muito bem. É aquilo que eu disse anteriormente. Os anúncios publicitários, eles fazem uso do verbo do modo imperativo. Que é justamente para fazer com que o leitor ou consumidor seja convencido do verbo do que ele quer. Então, na número 5, segundo quadrinho. Na número 6. Assinado a alternativa correta a respeito da linguagem verbal desse anúncio. Qual seria? O primeiro quadrinho? O primeiro quadrinho? Muito bem, Lucas. Parabéns. O primeiro quadrinho. Isso aí, Evelyn. Isso aí. Leiam a número 7 e digam-me a ordem de como ficaria o VOF. O primeiro quadrinho. O primeiro quadrinho. Como ficaria, amor? Já no meio 7. O primeiro quadrinho. O terceiro quadrinho. Verso 3. O segundo quadrinho. O terceiro quadrinho. O segundo quadrinho. Hoje, você pensou-me a Rivera casa. O terceiro quadrinho. Mais uma hora digital. O terceiro quadrinho. Por isso? Não, não seria essa ordem, não. Ó, vou colocar pra vocês. Ficaria V, V, F, V, F. V, F, V, F, ficaria assim. Ficaria assim. V, V, S, V, F. Número oito. Em que veículos os anúncios publicitários podem ser divulgados? Ônibus, metrô. Sim, mas em jornais, em revistas, na internet, eu pus... Televisão. Sim. Na verdade, em diversos veículos, né? Jornais, revistas, sites, rádio, televisão. Estamos aí no verdadeiro leque de possibilidades. Na número nove, a resposta também é pessoal. Em sua opinião, o anúncio cumpriu o objetivo? Sim ou não? E aí, você me responderia por quê? Se você consumiria o produto anunciado? Sim ou não? Então, por quê? Tá? Agora, deixa eu fazer a chamada dessa aula. Porque já são dez e dezessete. E aí, eu vou fazer a chamada que é o 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 que é Pedro, Leonardo, Leonardo, Lucas, Pedro Balenço, Pedro Guarrique de Sola. Pronto, amados? Vou parar de gravar essa aula. São 10h18. Essa aula termina 10h20.